Ok pessoal, já vou falando logo da notícia ruim Acontece, pode ser que a gente compre um produto e ele venha com defeito Ninguém é perfeito, mas a gente espera e acredita que as companhias que estão vendendo ou fabricando Principalmente a Banggood, deveria ser Banggood, mas essa foi Bangbad, muito ruim Ela me está dando uma canseira Gente, não está funcionando o serviço de garantia, serviço ao cliente, nada está dando certo O que aconteceu com esse drone, por sinal, eu até achei ele super interessante Comprei essa versão aqui, que é a versão 5G, quer dizer, Wi-Fi 5.8 GHz Com essa câmera aqui, que teoricamente deveria ser uma câmera 4K Com gravação aqui no slot para o cartão de memória Botei 3, 4, 5, 6 cartões de memória Dá uma olhadinha aqui gente, botei cartão de memória só de qualidade, eu não botei nada ruim aqui Bom, eu vou deixar esse cartão aqui para a gente tentar filmar de novo O que está acontecendo é o seguinte Esse conjunto aqui na frente, o módulo da câmera, você pode substituir ele E eles me mandaram um produto com o módulo da câmera ruim O celular está conectando o GPS, o controle remoto funciona Ele tem todas as funções dele, funciona direitinho O único problema é que não grava em 4K de jeito nenhum Na verdade ele só grava aqui no celular Então ele não está funcionando, tá pessoal? A gente vai dar um voo, vou mostrar as funções dele, estão legais E eu vou explicar nesse vídeo para vocês Como é que funciona o sistema de reclamação na Banggood Eles tentam te enrolar, tentam te justificar De todas as formas para você não receber a garantia Então quando você desempacotar um produto como esse, um eletrônico Não joga fora a embalagem, não joga fora a barra de códigos Não joga fora o SKU, que é o número que eles precisam Todas as etiquetas e todas as informações do produto Você precisa ter para mandar a primeira vez a reclamação Depois você precisa ter um vídeo mostrando o defeito E eles analisando através de um vídeo Ou seja, todo mundo tem que ser profissional Conseguir fazer um vídeo de alta qualidade Para os caras lá na China entenderem que o problema é deles Gente, eu estou acostumado a fazer vídeo Conseguir fazer todas as etapas Todas as exigências que eles exigiram E o que aconteceu? Eles começaram a negociar Tentaram dizer Que iam dar um retorno Um reembolso parcial Uma coisa e outra e outra e outra Gente, eles não querem assumir a garantia Eles me mandaram um produto ruim O produto não funciona como deveria ser Ou seja, ele voa Ele tem as funções de drone tudo direitinho O GPS dele está funcionando Está legal Mas a câmera que deveria ser uma câmera 4K E deveria gravar corretamente aqui no cartão de memória Não está gravando, gente Está muito ruim Eu não consegui a gravação do cartão Olha, para vocês terem uma ideia Esse cartão que eu estou colocando aqui Não é um tamanho exagerado É um SanDisk É um cartão de qualidade Eu vou mostrar os outros que eu coloquei para gravar Você coloca ele dentro do slot Como manda O figurino Tudo direitinho, gente A gente não está tentando enrolar ninguém O que aconteceu foi que eles acabaram Concordando que o produto veio de fábrica com um problema Agora que ele tem esse problema Eles tentam não assumir a responsabilidade Te dando Te dizendo Ah não, você fica com um produto Ele tem um defeito A gente te devolve uma parte do dinheiro Gente, eu comprei um produto para funcionar Eu não comprei um produto para ficar com defeito Você vai e compra um carro E vem com três rodas A quarta roda, gente Ela não veio E as três estão desalinhadas Então você reclama com a fábrica Que a fábrica diz Ah não, eu te dou um dinheirinho Aí você fica quieto Olha o perneta Cara, que maldade, né Então eu vou mostrar para vocês Foram mais Sei lá quantos e-mails já foram para frente e para trás Eu mandei muitas respostas Eles fizeram muitas perguntas E no final, gente Agora estão me dando uma canseira Me disseram que o sistema deles lá Precisava fazer um update E que ia demorar muito Eu acho que computador e update Geralmente se faz de um dia para o outro A noite E o sistema não para Mas eu acho que lá na China, gente Só funciona na lua cheia E como a lua cheia é uma vez por mês, gente Tem que esperar a próxima Para poder fazer update Gente, eu vou dar uma demonstração rápida No final, eu vou colocar todos os e-mails Que eu vi sobre ele Falou? Então, gente Esse review não é do drone É da Bad Good Oh A Banggood ruim Gente, não adianta se apertar a tecla aqui Olha, de filmagem Fotografia Seja lá o que for aqui atrás Ele não grava no cartão de memória dele Gente, quer jogar o meu celular no chão Tá pulando esse troço Ai, ai, ai Ai, 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 mamãe Não quero quebrar o celular Imagina Um drone ruim com o celular quebrado Aí vira festa mesmo, né, gente Bom Vamos iniciar a brincadeira Quero Olha, se apertar aqui em drone Vai aparecer essas funções Eu quero ver se ele faz o tal do Follow me Seguindo a gente E aí eu vou mostrar o resto do vídeo As funções dele O que ele faz O que ele não faz A câmera de 4K Que veio filmando Uma porcaria Muito ruim, gente Muito ruim esse Banggood Não é Banggood Porque a Eashine Ela é a marca da Banggood É Banggood quem fabrica todos os produtos Eashine E eles mesmo não querem assumir a responsabilidade da besteira que fizeram Então agora paciência, gente Geralmente eu não mostro o vídeo ruim Tá aí um produto bom Um produto legal Bacana Que veio com defeito Defeitos são coisas que acontecem Ninguém é perfeito Mas Gente, a gente tem que assumir Quando erra, erra Paciência Fica tentando enganar os outros Então, gente Olha Tá aí Vamos ver se ele decola aqui Olha Tá aqui as teclas Tudo direitinho Como eu falo E vamos ver se ele faz a função do Follow me Deixa eu ver se ele liga aqui no No controle aqui na mão pra trás Vamos iniciar a filmagem aqui, ó Ih, até sair do programa Ah, gente Vamos desligar Sair do programa Ah, agora vai ser aquela brincadeira de novo Apertei sem querer A tecla do celular Então vamos de novo Iniciar outra vez essa brincadeira Vamos ver onde é que ele tá Tá aqui Vamos começar de novo Aí o mapa já perdeu Quando o mapa perde Ih, gente Já apertei o botão errado De novo Ai, gente Eu tô ótimo Apertei o botão do celular Do celular não Do controle remoto Pra fazer ele funcionar A calibragem Agora pediu pelo celular Já que iniciou A gente faz de novo Aqui, pra cima Ele vai apitar outra vez Apitou Pronto Tá, tá calibrado outra vez Recalibrou a calibragem Mas eu tenho que sair do Wi-Fi Sai do Wi-Fi Volta pro programa Espera carregar o mapa Mapa carregou? Não, não carregou Porque eu tô no lugar errado He, he Tô no fim do mundo Vamos ver aqui Mapa Satélite Não, não tá carregando, gente Infelizmente Tem que sair do programa E tem que entrar outra vez Paciência Vamos lá de novo Eu creio que tá certo Ok Eu acho que a gente já pode Carregar aqui o mapa Carregou Carregou E a gente pode conectar O drone outra vez Conecta o Wi-Fi Carregou o drone Tá aqui, ó Tá funcionando Vamos ver se a gente Não toca em nada Pra não fazer besteira Agora apaguei o telefone Tá ótimo He, 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 he Gente do céu Tá bom mesmo Ai, pai do céu Ai, 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 ai Outra vez, né Vamos lá Desliga o Wi-Fi Inicia o programa Entra no mapa A gente vai dizer Eu vou conseguir Tá ok Tá bom Wi-Fi Wi-Fi Volta E eu desliguei de novo Ah, pai do céu Diga o mapa Vem aqui Vai pra trás Vai pra frente É o stick Puxa Não me toca Não me machuca Ai, ai Agora tem que ir Tem que ir Nada Eu vou ter que vir Fazer de outro jeito Será possível Ai, gente do céu Sabe do que? Eu vou deixar o celular Aqui em cima do chão Gente Mas ele segue o celular Como é que eu vou fazer O follow me com ele Em cima do celular Não tem Tem que levar ele Comigo mesmo Vamos tentar fazer lá Sem dar zebra Aqui Vem Segura Ai, pai do céu Desliga aqui Vem pra cá Puxa pra lá Liga pra cá Segura pra cá Conecta o mapa Ai, meu pai do céu Esse troço é muito ruim Tá funcionando o mapa Tá funcionando o mapa Vamos ver se Aqui eu abro Tem que ser aqui em cima Liga o celular Tem imagem Agora não toca no celular Quase caiu Essa meleca Gente do céu Joga esse celular no chão hoje Vamos tentar a função follow me Que é a última Tá certo Vamos iniciar a gravação de novo Tá aqui ó Iniciou a gravação Tá gravando Deveria ter gravado lá no cartão Porque é 4K Deveria Eu vou mostrar pra vocês Não tá gravando nada Quer ver? Para a gravação Entra aqui no álbum Tá aqui ó A gravação no cartão de memória Não tem nada Você vem aqui ó No cartão de memória Não tem nada de gravado Nada Você tem que vir aqui Essa gravação gente Aqui e aqui São as gravações dentro do celular Ele tá gravando pro celular Com uma péssima qualidade de imagem Ó O cartão tá aqui O cartão existe Mas ó Não tem um arquivo gravado no cartão Infelizmente É isso que tá acontecendo Aí o mapa já saiu de novo Ah meu Aí tá filmando Vamos iniciar a gravação Pela Pelo drone iniciou A gente levanta ele Já tamo filmando Tá gente? Chega de De trololó Vamos ver se ele pega nós aqui ó Será que nós tá com a imagem de nós aqui? Tá nada Vamos baixar ele um pouquinho pra frente aqui ó Vou até sair com ele aqui De perto do carro Vamos descer ele um pouquinho aqui Pra ele pegar nós Ué gente Ele tá drifting Ou sou eu? Já tá me seguindo Será? Não Tá paradinho Tá no GPS Tá Vamos ver aqui a função do Follow me Será que é follow me mesmo? Não tá follow me né gente? Ó Vamos de novo aqui Não tá fazendo a função aqui ó Deveria ser essa Follow me Essa outra aqui ó É pra ele rodar Vamos ver se ele vai rodar aqui ó Aqui Tá aqui agora A gente marca o ponto onde quer que ele faz a volta Também não tá fazendo a volta Também não tá fazendo a volta Não tá marcando Ah fez Pronto Marcou Submeter Tá bem difícil gente Tá fazendo nada Aplicativo não tá funcionando gente Aqui seria aquela missão né? Também é outro problema Tá dando ruim gente Esse bicho Ó Essa imagem que ele tem aqui pra vocês ó No celular Parece bonita Ele voa direitinho Não tem problema de GPS ó Ele vai direitinho gente É funciona Mas infelizmente essa imagem que ele tem aqui pra vocês É só isso aí que vocês estão vendo ó Essa coisa aí ó Só no celular Cortando a imagem Não tá gravando nada 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 No cartão Tá ali a imagem é bonita Ele funciona Grava muito Mas grava muito mal Muito mal Que pena né gente Que pena Ficou um brinquedo ruim Que pena gente Vai ficar pra próxima vez A Banggood ó Ficou muito ruim Vou tentar fazer esse vídeo Em outro idioma também Vou fazer em inglês e espanhol Vai que a gente consegue Falar em inglês e espanhol aqui Vamos parar ele aqui Vamos tentar outra vez O follow me né gente Será que vai que dá Tá certo Outra vez Aperta pra cá Aperta o follow me Nem deixa eu marcar Nem nada gente E ele tá fazendo um drifting Tá derrapando gente Tá saindo da posição Tá andando O GPS dele Tá ou não tá funcionando Deixa eu fazer o retorno Pra casa Vamos ver se ele volta Pra casa Gente Vamos mandar ele embora Que velocidade ele tá Acho que tá na baixa né Vamos aumentar essa velocidade Dois Três Tá a velocidade mais alta agora É isso aí vai Olha lá gente Foi embora o drone Mandei ele embora Realmente mandei embora Foi embora Tá joguei ele Tá lá no espaço Tá vendo a distância que tá aqui No celular nem vê Aí a gente aperta aqui ó Home Ele deveria voltar Opa Opa Tá pegando a imagem já Daqui de baixo Tá chegando a transmissão Pro celular Tá melhor É 5G Lá vem ele É o retorno O GPS dele tá funcionando Direitinho Então não sei porque Que ele não tá fazendo Essa função do follow me Mais paciência gente Produto quando é ruim Dá tudo ruim Não é só uma coisa ruim não Veio tudo ruim Será que ele vai aterrissar Lá na calçada Onde ele decolou Ou ele vem aterrissar Aqui onde tá o celular Aí ele voltou aqui Pro celular gente Então ele deveria Tá fazendo follow me Porque eu decolei Ali embaixo ó Lá na calçada E ele tá vindo aqui Aonde eu estou Parou Não vai descer Não vai Vai descer Tá aterrissando É isso aí Gente vou deixar no final Os e-mails Que os caras me mandaram Só bomba É o retorno ao home Funciona direitinho Vou esperar ele aterrissar Vamos cancelar a gravação Olha só que belezinha gente Que belezinha E aterrissa muito bem Salvar esse vídeo Vamos ver se ele agora Faz a função do follow me Vamos ver se ele decola Sozinho Então vamos ver Liga Decola sozinho Sobe um pouquinho mais Vira pra nós aqui ó Tá baixinho aqui Tá nós aqui ó Meio que na sombra Vamos iniciar a gravação Aqui pelo celular Vamos ver se a função Follow me Vai funcionar Não tá acionando Follow me Subi um pouco mais aqui Não funcionou Follow me Aqui é mapa Será que ele tem que ir pra trás Baixar um pouquinho mais Aí ó Pá Não sei se ele tem O follow me não tá indo Gente Não tem jeito Não tem jeito Follow me não tá funcionando Aqui ó Outro defeito O software não deixa O follow me funcionar Vamos lá Vou o orbital Vamos pegar aqui Vamos marcar ele Aqui onde ele tá Não tá bem Tá deixando marcar Marcou Tá aí Tá vamos submeter Não tá fazendo o voo orbital Aqui pelo Pelo celular Tem o voo orbital Pelo controle remoto Vamos tentar pelo controle remoto Ah ok Já tá dizendo que ele não pode fazer Então Vamos apertar aqui O controle remoto Ele dá uma voltinha Tá certo Vai pra frente Faz a volta E agora Será que ele faz o voo orbital Apontando pra ontem Faz nada gente Não tá fazendo o voo orbital Não Outra vez Fez essa loucura Vai pra frente Deveria tá fazendo o voo orbital Porque aqui ó Gente Perdi o controle Não tem controle de nada Agora rodou pra lá Vai fazer o voo orbital Vai nada Tá acabando o vídeo Tá acabando a câmera Ele vai aterrissar Forçado Faz nada lá Faz nada Já vai aterrissar Vai acabar Vai acabar a bateria Gente Olha lá Começa a piscar que nem doido Olha lá as luzes Na frente dele Os olhinhos dele Ficam tudo piscando Doido Tá piscando né Tá doido Vai acabar a bateria Vamos salvar o vídeo Se é que tiver filmando ainda Tá filmando Aterrissar Aterrissou Vamos decolar de novo Salvar o vídeo Subir Tirar uma foto aqui né gente Não tô tirando foto Uma foto pra cá Outra foto Vê se sai aqui de baixo Faz diferente Aqui faz diferente Olha Que bonito As fotos dele Tudo no celular Nada no cartão Acabar essa bateria Ele vai cair Tá uma choradeira Tá bom gente Vamos descer Que tá chorando muito Tá um pipipi Que não acaba mais Bateria tá quantos por cento 21% Pois nós continuamos A desgraça Vou ter que gravar Em cima desses vídeos Falando as tristezas Que a gente passou Tem a luzinha vermelha Embaixo dele É lá de dentro Sem função Follow me Talvez se desligar O controle remoto Ficar só no celular Ele funcione O follow me Que no celular Inclusive não tem Follow me Tá certo Não acaba Essa bateria Né gente Bom tá aqui gente Ó Bateria não Acabou Agora que desligou Ela sobe Fica aqui com 31 32% Mas é falso Porque ela tá drenando Falou gente Depois a gente continua